Fala galera do canal EdTech, tudo bem com vocês? Então é isso mesmo, você está no canal do Ed, e a gente vai sim falar sobre Apple, a gente vai falar sobre um caso interessante, eu comentei com ele, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu e o Ed, a gente já tem uma parceria já há algum tempo, eu compro vários produtos dele, então a gente já gerou um vínculo, um relacionamento bem legal, e aí eu caí num golpe, quase caí num golpe, numa compra da internet, e é interessante porque é um site conhecido, que é o Shoptime, para quem não sabe o Shoptime, ele é do mesmo grupo, da Americanas, do Submarino, Sou Barato, certo? E aí eu fiz uma compra, sempre tomo cuidado, na hora que eu faço a compra, de ver se é um produto vendido e entregue pelo Shoptime, Magazine Luiza, e por aí vai, todos os lojistas. E dessa vez, eu comprei no Shoptime um AirPods Pro, para o meu uso pessoal, um fone de ouvido, e aí estava com uma promoção legal, não estava nada assim de, ah, muito barato, não, estava uma promoção ok, o valor que eu paguei à vista foi R$ 1.350, mais ou menos, R$ 1.300 e pouco. Ok, né, não é nada, nada tão, que você possa suspeitar de um possível golpe. E aí eu comprei, beleza, uma vez no cartão de crédito, tudo certo, com alguns dias o produto chegou em casa, chegou agora no sábado, sábado dia 12, né? E aí eu fui lá, eu, poxa, faz um tempinho que eu não tenho um fone de ouvido legal e tal, eu vou aproveitar o final de semana aí para ouvir umas músicas e tal, e aí eu tirei da caixa, certo? Eu tirei da caixa não, eu tirei da embalagem, que eu vou já mostrar para vocês. E aí, quando eu tirei, quando eu peguei o peso, eu disse assim, tem alguma coisa errada, porque eu conheço bastante produto Apple, eu já peguei vários AirPods Pro, o peso da caixa está muito leve, eu já, meu Deus do céu, eu já fiquei preocupado. Aí eu fui olhando, eu olhei o material, está aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí eu fui olhar o material, cara, é ridículo, é ridículo, é um parceiro, né, do Shoptime, e aí é uma réplica, eles me venderam uma réplica como preço do original, mas é uma réplica ridícula, muito leve, certo? Está aqui, AirPods Pro. Eu já vi réplicas, e eu já comprei réplicas no AliExpress, mas 10 vezes melhor do que essa daqui. E aí eu fui olhar assim ao redor, está lacrado, né, nem precisei tirar do lacre, mas uma coisa muito simples aqui, cara, olha isso, não sei se vocês vão conseguir olhar, olha isso, cara, isso aqui é ridículo. Olha, olha a marca do AirPods Pro, ela está torta, eu estou bem retinho aqui, você está vendo que ela está torta e ela não está centralizada. Então, assim, isso aqui é uma réplica ridícula, é uma réplica que não vale nem 50 reais isso daqui, não vale nem 20 reais. Então, esse site, esse parceiro da Shoptime, imediatamente eu fiquei preocupado, eu digo, é, meu Deus do céu, eu já caí em outro golpe, né, na internet, eu tenho um processo judicial em tramitação, e aí eu fiquei preocupado, eu digo, lá vinha outro processo, eu digo, não, eu vou correr. Aí eu liguei para o SAC da... Mandei uma mensagem imediatamente, né, que tentei cancelar a compra pela internet, e aí não deu certo, porque é parceiro, né, na hora não dá para cancelar. E aí eu fui, eu mandei uma mensagem que vai direto para o parceiro, ele tem até, no caso, até hoje para responder, mas eu digo, não, eu vou fazer mais. Eu vou no SAC, falei com a pessoa que me atendeu, falou, super gente boa, e aí eu expliquei toda a situação para ela, olha, eu conheço muito o produto Apple, eu tenho experiência com o produto Apple, e na cara que isso aqui é um golpe, na cara que eu comprei, ou por um preço original, eu comprei um AirPods Pro, muito falsificado, mais falsificado que nota 3 reais. E aí, está ridículo isso daqui, pô, o que você pode fazer? Me ajuda, aí eu fiz uma pergunta para ela, eu disse, eu esqueci o nome dela, eu disse, fulana, me diga uma coisa, provavelmente, esse parceiro, tem o que, uns 8 dias que eu fiz essa compra, e chegou agora na minha casa, mas provavelmente existe um critério para poder pagar o parceiro, depois que chegar em casa, eu creio que tem que esperar 7 dias, me diga uma coisa, você sabe dizer se o parceiro já recebeu esse dinheiro? Porque se ele recebeu, aí eu estou ferrado, né, se ele recebeu, eu vou ter que entrar no processo judicial, e aí não sei quantos anos para frente, como eu já tenho um. E aí, ela me disse, quase que ela mata do coração, mas no fundo eu estava tranquilo, né, porque eu tenho essa garantia, o Shoptime, o grupo, é corresponsável por isso, né, então eles não iam fazer essa loucura de pagar no dia que chega o produto, eu ia esperar alguns dias, né. E aí ela me disse, eu não sei ele dizer nem que sim, nem que não, aí eu, ó, meu Deus do céu, mas lá no fundo eu estava tranquilo. E aí, é... Aí beleza, ela fez o procedimento, cancelou na mesma hora, ela disse, não, pode ficar tranquilo, já estou indo agora para devolver, né, com o código de... com a devolução, né, a logística reversa, e aí eu vou no correio, vou devolver e tal, e ela falou, ó, que dentro de tantos dias vai voltar para a tua fatura de crédito, então foi cancelado. Então eu creio, eu creio, pode rolar aí um segundo episódio dessa série, é... para mostrar para vocês o que é que deu e tal, daqui a um... talvez daqui a um mês, ó, Leandro, já recebi o dinheiro e tal, fui bem atendido, dou o feedback para vocês, mas fica aqui essa dica, cuidado, sabe, dá preferência por comprar Magalu vendido e entregue por Magalu, é... Americanas vendido e entregue por Americanas. Eu sempre dei essa preferência, mas eu na pressa, eu via promoção e tal, eu estava querendo muito, acabei comprando rápido, eu disse, não, eu estou no site, eu estou seguro, né, toma muito cuidado, porque é uma dessa, a gente vai ter que entrar no processo judicial, e aí são anos e anos, essas empresas, eu creio que até uma... fica até uma crítica aqui para... para os grupos, para os lojistas, tem que ter um critério para você, você... enfim, para você agregar essas empresas no seu rol, né, para ser parceiro, para revender no seu site, tem que ter um critério, porque o cara, ele quis aplicar um golpe ridículo no AirPods Pro, cara, é um produto muito caro, R$ 1.300, R$ 1.400, isso aqui, olha isso aqui, olha de novo, não vale, olha como está mal feito esse troço, isso aqui não vale, nem R$ 50, e o cara queria ganhar, olha o lucro que ele queria ganhar em cima de mim, e se fosse uma pessoa inexperiente, que não olhasse isso daqui, enfim, abriu, começou a usar, tem gente que poderia usar durante sete dias, não perceber, porque tem umas épocas até que tem boa qualidade, e ficaria por isso mesmo, quando alguém olhasse para essa pessoa, e disse assim, olha, você está comprando isso aqui, isso aqui é falsificado, sabia? Ele disse, não, é original, eu comprei, paguei R$ 1.400, e aí a pessoa ia ficar num grande prejuízo, então tome cuidado, fica aqui a dica, valeu galera, um abraço, Deus abençoe.